Os deputados estaduais percorreram as principais regiões do Estado, ouvindo a comunidade para promover ações que possam colaborar para um ambiente escolar mais seguro no Estado. Agora, o Consegue Escolar continua o trabalho para produzir um relatório com as melhores soluções sugeridas. Acompanhe todo esse trabalho no YouTube da LESC e nas nossas redes sociais. Siga a Arroba Assembleia SC no Instagram e no Facebook. Siga a Arroba Assembleia SC no Instagram e no Facebook.